O consumidor bate o olho e escolhe o combustível mais barato. Etanol. Por quê? É porque tá mais barato. Seu carro é flex? Isso. Você sabe fazer a conta pra ver o que compensa mais? 70%, né? Só que eu não fiz, na verdade. Mas pelo preço mesmo, viu? Ali que tá mais barato, compensa um pouquinho mais. Nem deu. Na verdade, é porque só foi no automático mesmo. Gente, chegou no posto de combustível, é hora de pegar a calculadora e fazer aquela continha velha que você aí de casa já tá cansado de saber como é que funciona. Você pega ali o preço do etanol, aqui nesse posto tá R$ 3,67. E divide pelo preço da gasolina, que aqui tá R$ 5,27. Deu 69,6%, inclusive esse posto aqui já traz a tabelinha que é sempre atualizado. O que diz aqui? Se o valor tiver abaixo de 70%, compensa mais o etanol. Se tiver acima, aí compensa mais a gasolina. Nesse caso aqui tá compensando abastecer com o etanol. Mesmo assim, alguns fatores precisam ser levados em consideração na hora de escolher entre gasolina e etanol. Você deve considerar várias variáveis, entre elas, se o carro é flex, se não é, quantos litros por quilômetro que ele faz. Em Goiás, de 4 a 10 de setembro, o litro do etanol foi vendido em média por R$ 3,29 nos postos e a gasolina a R$ 4,83. Sem explicação, alguns postos simplesmente aumentaram os valores dos combustíveis e o Procon está de olho. Mesmo assim, o etanol aqui em Goiás ainda é mais vantajoso. O SMS do etanol em Goiás é um dos menores do país. E também porque somos os maiores produtores de etanol do nosso país. E isso torna-se o produto aqui com uma competitividade maior. Encher o tanque ou abastecer aos pouquinhos também é uma decisão que precisa ser bem avaliada. Como agora deu um pouco desestabilizada, devido à safra, devido a uma série de regulamentos de medida do governo, agora está mais estável, então não faz muita diferença. Agora, quando estava oscilando anteriormente, aí você teria que encher o tanque. É igual a inflação. Então, se o preço estava descontrolado, você já tem que comprar tudo o que você precisa, porque você não sabe o preço de amanhã.